O que é isso? 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 A conirragem. Já começa o desespero. Está vendo o desespero? Mas te dando um conhão Opa Opa Que lindo Opa Opa Pele Opa 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 Eu vou pegar aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Aí. Estou aqui. Ele está ali com a bruxa. E aí. Veja como o bairro ficou muito pesado, muito pesado.